Royale e sempre em harmonia LGBT Oh seu corpo suado Espera ai o Fred está aqui calma Fred Fred Frederico Frederico sim Isto vai ser um bocado mal Entrando na puta do Fortnite e andando impostores Mano nós estamos em Rio Universal Anda só puto Eu estou a jogar NB6 com o Miguel Mano anda só puto Anda só mano Anda só Está bem Então vamos agora para carreter Mano Anda Parecia um cao mano Está un protesto en popular mano Oh meuapan Oh, mete só... mete o Jorge em coisa, mete o Jorge em líder Jorginho! Mete a tua pedida no cozinho Jorge! Jorginho! Oh, eu tô morrendo! Eu sou calma! Eu vou me brigar! Ah, pô, agora o caro do lado saiu, mano!